Música Olá, bom dia! Agora são 10 horas e o Boletim em Tempo desta segunda-feira começa agora. Homem que estava desaparecido depois de um ataque de piratas no Rio Negro foi encontrado com vida neste domingo em uma comunidade próxima ao furo do Paracuba. O marítimo Antônio Lima da Silva, de 45 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de sábado quando a balsa em que ele estava com mais três pessoas foi atacada por um grupo de piratas no meio do Rio Negro. Antônio se jogou da embarcação logo que percebeu o ataque. Ele foi encontrado neste domingo em uma comunidade próxima ao furo do Paracuba. O marítimo foi trazido para Manaus e levado até uma unidade hospitalar. Segundo as vítimas, eram pelo menos oito piratas que usavam armas de grosso calibre, entre pistolas e fuzis. Nessa situação de adentrar a embarcação, um dos nossos vigias saiu para fora da cabine para ver o que estava acontecendo. De imediato eles atiraram contra ele, foi alvejado. Esse vigia foi socorrido no 28, está fora de perigo já. Na sequência, infelizmente, uma outra pessoa que estava na embarcação, na cabine, estava dormindo, ao ouvir os tiros, se assustou, aparentemente. Pulou da embarcação para a água. Segundo nossas testemunhas, os bandidos efetuaram disparos na água para tentar acertar a pessoa, gritando, olha, escapou um, escapou um e atiraram. Durante o crime, o vigilante Jean Santos levou um tiro nas costas. Jean e os outros funcionários ainda foram amarrados e agredidos. Ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul. Segundo a empresa, os piratas fugiram levando os objetos das vítimas, além de 30 mil litros de combustíveis, avaliado em 100 mil reais. O grande problema é o seguinte, isso está se tornando constante, está se tornando frequente, não é qualquer tipo de abordagem. São, nesse caso específico, mas já houve outros, oito homens fortemente armados. As vítimas são funcionários de uma empresa de navegação que faz o transporte de combustíveis para o interior do estado. E na noite desse sábado, uma perseguição policial terminou com um bandido morto e um PM baleado. A ação foi no Novo Aleixo, na Zona Norte. Na viatura da polícia, as marcas do tiroteio. Uma das balas passou pelo parabrisa e foi parar na porta traseira. Pelas ruas do bairro onde tudo aconteceu, o relato dos moradores. Tinha assaltado lá em cima e a viatura veio para cá, troca de tiros. Só isso mesmo que eu vi, né? A perseguição começou depois que a polícia avistou dois assaltantes em um carro. Os PMs fizeram sinal de parada. Os criminosos desrespeitaram. Houve troca de tiros. Durante a ação, o assaltante que estava dirigindo foi alvejado. Quando chegou aqui na rua 192 da Cidade Nova, ele não conseguiu mais dirigir. O SAMU ainda foi chamado. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Já o comparsa conseguiu fugir. O Ellison Brito Paz, de 21 anos, morreu com dois tiros no tórax. Um policial que estava na perseguição deu um tiro acidental contra a própria perna. Ele está internado no hospital Platão Araújo. Na manhã de ontem, o PM passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é estável. No local onde a perseguição aconteceu, os moradores reclamam da violência. Tem gente que nem sai mais, com medo. Com tanto assalto. Com tanto assalto. E nessa madrugada, um mototaxista foi morto em frente a um balneário no Aliança com Deus, na Zona Norte. Os suspeitos foram presos depois de uma perseguição policial. Quem traz as informações é o Bruno Fonseca. Pois é, um mototaxista foi morto com um tiro no peito na madrugada desta segunda-feira, no Aliança com Deus, na rua São Paulo, em frente a um balneário, onde estava tendo uma festa com atração nacional. De acordo com informações da polícia, foi depois de uma confusão que o mototaxista, junto com cinco elementos, entraram em conflito. Um veículo C4 teria feito os disparos na frente de uma casa de show. Foi quando a viatura fez o cerco e teve êxito na prisão dos infratores. Jander Mendes, de 35 anos, ele deixou um filho e uma esposa. Dos cinco elementos que estavam no carro, Bruno Gomes da Silva, de 22 anos, ele permanece preso aqui no Sexto Dipe. De acordo com a polícia, foi ele que fez o disparo contra a vítima. A polícia encontrou uma arma de fogo, 947 munições intactas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E ontem foi celebrada a Missa de Páscoa, que relembra a ressurreição de Cristo. Foi um domingo de alegria para a igreja. Os fiéis católicos acordaram cedo no domingo para celebrar a vida de Jesus Cristo. Aos 80 anos, Dona Carmina mantém a tradição de assistir à Missa de Páscoa. A Semana Santa é um momento muito importante também, né? É, um momento importante. Graças a Deus eu fui para virar saca, acompanhei a profissão de Senhor Jesus até aqui. Graças a Deus, muito, muito, muito bom. Foi o domingo da alegria e também das famílias na igreja. Larissa e o esposo trouxeram os filhos. É tempo de agradecer, de renovar a fé. Com certeza isso é muito importante para todas as famílias, né? Para relembrar o símbolo também da família. Da crucificação ao sepultamento, a Semana Santa contou os últimos passos de Cristo na Terra. Esse período se encerrou com o domingo de Páscoa, que mostrou a ressurreição daquele que venceu o pecado e a morte. Ele veio para nos salvar e ressuscitou para saber que Ele existe. A ressurreição traz uma mensagem aos cristãos. Que a gente ame a Deus de todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. A missa de Páscoa foi celebrada na Catedral Metropolitana de Manaus. Muito obrigada a você que está acompanhando o Boletim em Tempo. Estamos em segundo lugar de audiência. E a volta do feriado de Páscoa foi tranquilo nas estradas nesse domingo. Cerca de 10 mil veículos retornaram à capital. Aqui na cabeceira da ponte estava até tranquilo, né? O mesmo não dá para dizer aí neste trecho da rodovia Manuel Rubano. O feriadão foi longo, mas chegou o fim. Para as pessoas que vieram, para os municípios que ficam aqui na M070, foi dia de voltar para casa. Segundo o batalhão de trânsito da APM, só neste domingo passaram por aqui 2.500 veículos. Aproveitei em casa, eu almocei em casa e foi no meu terreno aqui do lado. Aproveitei sim. Graças a Deus deu tudo certo. Agora voltando para casa. É, é hora de pensar nos compromissos que começaram hoje cedo. Começar uma semana aí de vitória agora. Na barreira, o fim de tarde também foi movimentado. A maior parte dos veículos que passaram por aqui veio da BR-174. Segundo o batalhão de trânsito da APM, só na tarde de ontem, 3.000 carros passaram pela barreira. O trânsito continua alterado no trecho da Avenida Lores Cordovil, que desabou durante uma forte chuva neste domingo. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Eu sou o repórter Juscelio Paiva. Aqui é a Avenida Lores Cordovil, na zona centro-oeste da capital. Ela está perditada no sentido do bairro, depois que este trecho aqui desmoronou. Ele, na verdade, já havia desmoronado parte dele no dia 5 deste mês, em decorrente da forte chuva. Mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a forte chuva, desde o final de semana, ocasionou o desmoronamento também da parte aqui do canteiro central da Avenida. Os funcionários da Seminf já trabalham, mas, segundo o órgão, o trabalho aqui de liberação da via só deve ocorrer em cerca aí de dois meses. É um trabalho demorado que, inclusive, já afetou o trânsito. E quem precisa acessar o bairro Alvorada, que fica aqui atrás, tem que desviar aqui por trás da cidade do Samba, pela Avenida aqui Pedro Teixeira, também aqui parte já, pegando da zona oeste aqui da capital. Esse trabalho, então, é um trabalho demorado, mas que já causou um pouco de transtorno. Mas os funcionários da Prefeitura aqui de Manaus já trabalham para tentar minimizar um pouco esse sofrimento de quem precisa passar por aqui. Nós vamos continuar acompanhando e mais informações daqui a pouquinho, no Agora, a partir das 10h50 e a cobertura completa no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. A gente se veja já.